E o evento de hoje vai começar com a apresentação do Rogério Caio B, que aliás ele acabou de me falar que o sobrenome dele tem origem indígena, gente, depois a gente pode refletir sobre essa história. Mas hoje o conselheiro executivo do movimento Brasil Competitivo vai apresentar para vocês as metas do eixo Educação da Agenda Brasil 2034. Esse é um projeto que foi apresentado no ano passado ao governo, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, e propõe conectar todos os elos da sociedade, inclusive os tomadores de decisão, para indicar os caminhos que nós podemos trilhar para tornar o Brasil mais competitivo nos próximos anos. Seja bem-vindo, Rogério. Carol, superobrigado, é um prazer enorme poder fazer parte aqui dessa organização e desse momento. Marcos Cantarino também, superobrigado pela oportunidade, é uma grande honra. Carol, e todos aqui presentes. Bom, primeiro falar rapidamente sobre o movimento Brasil Competitivo. Nós somos uma organização do terceiro setor, foi fundada ali no final do século passado, no comecinho dos anos 2000, com o intuito, é um movimento empresarial, com o intuito de poder levar conceitos e práticas de gestão privadas para o setor público, com a ideia de que isso poderia tornar o setor público mais eficiente e assim tornar o ambiente de negócio mais eficiente, dando mais competitividade para o Brasil. Ao longo desse tempo a gente fez diversos projetos nas mais diversas esferas de governo, até que há cerca de oito anos atrás, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho junto ao governo federal, seis anos atrás, para a gente, de alguma forma, quantificar o dito custo Brasil. O custo Brasil é aquele custo que a gente fala porta para fora das empresas, o que torna mais difícil ou mais fácil desenvolver os nossos negócios aqui no Brasil. Na época, a gente contou com o apoio da Boston Consulting Group para fazer esse trabalho, num primeiro momento também não teve nada de muita geração de novos conhecimentos, mas foram uma releitura de diversos estudos setoriais, depois, mais para frente, eu vou mostrar um pouquinho desse número, e que comparou o Brasil com as condições colocadas pela média dos países da OCDE. E esse custo Brasil ficou na casa de 1,7 bilhões ao ano, ou trilhões ao ano, 1,7 trilhões ao ano, ou 22% do PIB, na época. Esse mostra o desafio que é fazer, desenvolver negócios aqui no Brasil. Mas em algum momento, quando a gente estava aí desenvolvendo ações nesses últimos seis anos, o nosso conselho virou e falou assim, puxa, muito interessante trabalhar o custo Brasil, mas para qual Brasil? Então, já há tempos que o Brasil perdeu a sua capacidade de reflexão de médio e longo prazo. Acho que se a gente perguntar, ficar numa roda de amigos e perguntar assim, puxa, qual é o Brasil que a gente espera para daqui 20 anos, ou para daqui 15 anos, cada um vai ter sua opinião. A gente perdeu esse imaginário compartilhado de Brasil de médio e longo prazo. Foi com essa provocação que a gente contratou a Fundação Getúlio Vargas para desenvolver o que seria esse imaginário do Brasil 2034. Se puder, eu posso compartilhar aqui uma apresentação. Eu preparei aqui uma apresentação com 10, 15 slides. Eu acho que ajuda para discorrer pelo tema. Ok. Estão vendo minha tela? Bom, então, dado esse desafio, e a outra coisa que a gente pediu para a Fundação Getúlio Vargas é que fosse um documento de fácil leitura e que não gerasse conteúdos novos. Na verdade, a gente queria que fosse feita uma releitura dos diversos documentos que já versavam sobre o Brasil do futuro e ver o que tinha de comum entre eles, né? Porque aí facilitava que, de alguma forma, a gente estaria construindo uma visão de futuro que já fosse fruto de reflexões profundas passadas. E, pasmem, a Fundação Getúlio Vargas conseguiu acessar mais de 200 documentos que versam sobre o Brasil do futuro. Então, foi a partir desses 200 documentos que foram acessados. Mas, entrevistas, né? Tanto com representantes do setor privado, os seus mais diversos setores, quanto com especialistas do governo, quanto com especialistas temáticos, e, a partir daí, é que a gente construiu esse documento aqui do Brasil 2034. Tudo começa com um grande propósito, né? E o propósito de uma nação, acho que gira em torno desse bem-estar social. Então, assegurando o bem-estar social por meio de um crescimento sustentável. E isso aqui, podendo ser medido, até 2034, em três macro-metas. Um que, sem dúvida nenhuma, é alavancar o IDH, né? Que reflete o desenvolvimento social. Para algo em torno de 0,8, e hoje a gente está com 0,7. Isso, juntamente, com elevar a taxa de crescimento médio do PIB per capita para 2% ao ano, a gente vem aí numa média de 0,4, né? Entre 2019, 2018 e 2019. E também, impulsionar a competitividade brasileira. Então, queremos assegurar o bem-estar social. E a gente acredita que, se a gente correr atrás dessas três macro-metas, isso seja possível. Para que isso seja alcançado, a Fundação Getúlio Vargas identificou seis grandes pilares de atuação. O primeiro, o social, promovendo aqui a busca da promoção da equidade e do acesso aos direitos sociais. Apoiado por dois outros pilares, um de meio ambiente, reconhecendo que o meio ambiente é um patrimônio natural equilibrado, com uso sustentável dos recursos e foco no combate às mudanças climáticas. E talvez aqui esteja um grande diferencial brasileiro para os próximos anos para impulsionar a economia. A própria economia, né? Garantindo um crescimento consistente, equilibrado, inclusivo, pautado na inovação e que a gente pare dos nossos voos de galinha. Esses dois pilares só serão possíveis se a gente investir decisivamente em infraestrutura, a partir de uma integração, sustentabilidade energética e conexão com base nos movimentos socioeconômicos. Educação. E tudo isso aqui só será possível se a gente tiver aqui um bom modelo de governança política e institucional do nosso país. Para cada um destes seis propósitos foram definidos aqui o que a gente chama aqui de propósitos específicos para cada um destes seis pilares. E eu queria ressaltar aqui dois conjuntos. O primeiro que fala aqui do curso do Brasil, como eu pensei anteriormente, que deu origem a tudo isso aqui. E o segundo aqui que fala sobre o tema educação, que é o foco do nosso trabalho propriamente dito. Mas aqui, então de alguma forma apresentam um conjunto de algo em torno de 50 propósitos específicos que de alguma forma se percorridos a gente consegue assegurar o bem-estar social. No que diz respeito ao curso do Brasil, quando ele foi calculado, então como eu comentei anteriormente, são 12 grandes capítulos que de alguma forma refletem o ciclo de vida de uma organização desde abrir um negócio, passando por financiar o negócio, empregar capital humano, dispor de infraestrutura, acessar insumos básicos, a questão, a insegurança jurídica e regulatória, poder estar mais integrado em cadeias produtivas globais, toda a questão de que a gente conseguir honrar os tributos, a burocracia, acessar os serviços públicos, reinventar o negócio, inovação, competir e ser desafiado de forma justa e depois retomar o negócio. Então, 12 grandes capítulos. E imaginem qual desses capítulos que teve o maior peso nessa composição de 1,7 trilhão quando a gente se compara com a média dos países da sociedade. Nós temos aqui empregar capital humano. Então, quando a gente entende os desafios que a gente tem porta para fora para desenvolver o nosso negócio, o de maior impacto, maior até do que o próprio questão tributária, é o desafio que a gente tem com empregar capital humano. Empregar capital humano, essa avaliação foi feita olhando três grandes variáveis. Um, que é a habilidade de força de trabalho, encargos trabalhistas e judicialização e riscos trabalhistas. Quando a gente pega esses três critérios, de novo, o de maior impacto, diz aqui, a habilidade da força de trabalho. Então, aquela introdução feita pelo Marcos Cantarino, assim como o Carol, falar de educação diz respeito ao desafio que a gente tem para desenvolver nossos negócios no Brasil. Esse é um dos maiores custos que nós, empreendedores aqui no Brasil, ou executivos do Brasil, temos para a gente conseguir desenvolver os nossos negócios com eficiência e estar aptos a competir no ambiente internacional. bom, e aqui, um dos principais pontos aqui de comparação, esse de Ciarc compara a média do Brasil com a média dos países do OCDE, onde a média dos países do OCDE está aqui com 77 pontos e a gente tem 56. E olha que a gente está se comparando com a média dos países do OCDE. Se a gente for para referência, a gente bate lá em 87 pontos que a gente está vendo ali na Suíça e aí é uma outra condição, outra característica, outras dimensões. Mas, de qualquer forma, nós estamos muito distantes ainda aqui da média do OCDE. E é a partir dessa mensuração, desse gap de conhecimento, que isso gera todo um desafio e isso é monetizado e chega lá nos quase 150 bilhões de reais ao ano e é quanto custa esse desafio dessa baixa qualificação da nossa população. Entrando no pilar específico aqui, então, da agenda 2034 no pilar de educação, a gente tem aqui cinco grandes propósitos, dos quais a gente entende que deve percorrer para conseguir alcançar uma sociedade de futuro que a gente almeja. Melhorar a gestão dos recursos de educação, então, aqui entra aquele número que o Marcos Cantarino colocou, quanto nós somos deficientes no IDEP, tanto do quinto ano do ensino fundamental, no nono ano do ensino fundamental e no IDEP do terceiro ano do ensino médio. Temos uma média de 5,9, 4,9 e 4,2, e a gente tem a expectativa de avançar quase que 20% em cada um deles, podendo ter médias bastante mais interessantes. O segundo propósito, todas as crianças e jovens concluindo o ensino em seu tempo correto e com aprendizagem e proficiências adequadas, todo cidadão funcionalmente alfabetizado, e aqui entra a parte não só da alfabetização, mas também a questão da habilidades tecnológicas, ampliar a educação profissional e tecnológica no ensino médico, alinhada às prioridades de mercado, e letramento digital estimula a inovação na educação básica e profissional. Cinco grandes propósitos, e aqui a gente pode, poderia gastar meia hora, uma hora, cinco horas em cada um desses propósitos que acho que tem bastante tema aqui, como melhor contribuir. Mas eu queria me concentrar nesta apresentação, nesse tempo que me foi reservado, na questão do ensino técnico. Então, perceba que esse é um item super importante para ser refletido. Tem aqui um indicador que é super interessante, que é quanto o percentual de matrículas no ensino técnico dos nossos alunos que estão cursando o nosso ensino médio. Se a gente pega países desenvolvidos, como Inglaterra, Alemanha, e na média dos países europeus, esse número beira os 60% dessas matrículas. No Brasil, mal a gente chega nos 10%. Então, significa que menos de 10% dos nossos alunos no ensino médio, das nossas crianças que estão no ensino médio, cursam algum tipo de qualificação técnica. E a gente acabou fomentando que tivesse uma maior penetração ali no terceiro grau. Isso é um grande desafio. E eu queria provocar um pouquinho mais ainda no tamanho desse desafio. não sei se vocês têm acompanhado, eu tenho certeza que sim, a gente está chegando numa taxa de desemprego que está beirando ali os 7,6%, 8% da nossa população economicamente ativa. Ora, se a gente imaginar que o pleno emprego é na casa dos 5, 5,5%, dificilmente a gente abaixa disso, como é que a gente pode imaginar que o Brasil vai crescer na casa de 1%, 2%, 3% nos próximos 10 anos. Esses 3%, 2,5% que a gente tem ainda de desemprego não vai ser suficiente para fomentar esse crescimento. Então, se a gente não fizer nada na nossa educação, a gente vai ter um apagão da mão de obra virando a esquina. E esse é um assunto que a gente pouco tem dado atenção, a gente vê pouca essa atenção na mídia. É lógico que é muito importante todo equilíbrio econômico-fiscal, é super importante a reforma tributária pela qual a gente está passando, mas tem um trem vindo aqui no final do túnel que é a questão do apagão da mão de obra que a gente vai ter daqui a 2, 3, 4 anos na nossa economia se a gente continuar crescendo a 2% a nossa economia nos próximos anos. Tem aqui o contingente do ensino médio que poderia ser trabalhado, mas também quando a gente fala de 7,5% de taxa de desemprego, tem o emprego informal também, que é quase 40% da nossa população que está empregada, ativa, e que poderia ser também qualificada com o ensino técnico para poder alimentar esse crescimento. Então, a questão do ensino técnico é um aspecto fundamental para a gente poder discutir aqui nos próximos meses e anos para que a gente não corra esse risco de ter esse apagão na mão de obra. É interessante quando a gente conversa com associações setoriais ou líderes de cada um dos setores, não só das grandes empresas, mas das micro, médias, pequenas e médias empresas, o desafio que hoje já existe na contratação de profissionais. Se isso não acontece nas capitais, se a gente sair um pouquinho das capitais, é um desafio enorme para que essas vagas possam ser preenchidas. Então, ensino técnico é de fundamental importância. E a gente fez um diagnóstico, a FGB fez um diagnóstico de quais são um pouco dos desafios aqui que estão no entorno do ensino médio. Desses seis pontos, eu gostaria de ressaltar dois. um primeiro deles que abaixa a valorização da sociedade e mercado. Então, falar de ensino técnico no Brasil ainda é um paradigma. Ainda existe um preconceito de que cursar um ensino técnico, aquele aluno está fadado a um cargo de segundo grau, que terá um desafio enorme de poder assumir posições melhores das organizações. Então, está fadado a ter salários diferentes. Então, existe um paradigma enorme da nossa sociedade da qual a gente vai conseguir vencer. Então, falar de ensino técnico não é somente acesso, oferta e acesso, mas é também mudar um pouco do paradigma da importância e relevância e valorização que deveria ter. E o segundo ponto é que é preciso ter muito maior conectividade entre as demandas de mercado, quais são os setores que têm essa maior demanda, aonde que eles estão dentro do Brasil, em quais regiões que estão essas demandas, como é que essas demandas serão para daqui a quatro, cinco, dez anos para esse crescimento e conectar isso com a oferta de vagas. E o interessante do ensino técnico é que essa oferta de vagas não é somente teórica. A gente precisa de uma parceria muito grande entre as organizações que vão compartilhar a teoria, mas a gente precisa do setor privado abrindo espaço nas suas organizações para que possa ser feita a prática do ensino técnico. Lá tem muito de laboratório, prática, e isso é muito importante ter essa parceria com as instituições do setor privado para que tenha essa parceria na capacitação e depois, logicamente, podendo avançar numa eventual contratação ou colocar esse profissional no mercado. Além desse diagnóstico, a Fundação Getúlio Vargas também fez um compilado de propostas e veja que ao final de cada uma dessas propostas tem um parênteses. Esse parênteses diz de qual documento, daqueles 200 documentos que foram acessados, em quais documentos essa mesma proposta aparece, né? Então, a primeira aparece num documento do IPEA, a segunda num documento da CNI, da OCDE e do IPEA e assim sucessivamente. Então, o interessante desse documento que foi entregue ao governo federal, a ministra Simone Tebbitt no início do ano passado, é porque isso traz também a referência de onde surgiu essa ideia para que isso possa ser mais detalhado, discutido e acessado. Então, com algumas propostas, tem a questão aqui de mudar o foco da divulgação da política pública, do ensino profissional e tecnológico, conectar mercado, instituições de ensino profissional e tecnológico, fornecer condições efetivas para que todas as escolas possam ofertar os diferentes itinerários formativos e ampliar as matrículas na educação profissional e tecnológica e fomentar a implementação dos itinerários profissionais. Eu queria, dado as provocações feitas inicialmente, tanto pelo Marcos quanto o Carol, ressaltar esse aqui, a importância de poder conectar o mercado e instituições de o mercado às instituições de ensino profissional e tecnológico. Então, essa conexão e esse fomento para que se tenha esse compartilhamento, quais são as especialidades, em quais áreas, em quais setores, no horizonte dos próximos três a dez anos, e ter essa possibilidade de conectar os agentes formadores é de suma importância, porque só assim esses agentes formadores conseguem se antecipar, conseguem fazer uma forte divulgação e preparar os profissionais, não para hoje, mas os profissionais que serão importantes para daqui um, dois, três, cinco anos e de tal forma que a gente consiga desenvolver os negócios com a velocidade e com o foco tão pretendidos. Aqui tem mais um conjunto de propostas prioritárias, que ia ressaltar, fomentar maior participação do setor privado na oferta de vagas do ensino profissional e tecnológico. Então, naquilo que a Carol colocou também, quando a gente pensa aqui no ensino profissional e tecnológico, ele tem dois aspectos. Um deles, mais direto, puxa, como é que eu preparo os profissionais para o meu negócio, para ter profissionais para que eu consiga contratar e alavancar os meus próprios negócios, mas a própria oferta de cursos no ensino profissional e tecnológico tem uma muito baixa penetração do setor privado. A grande maioria dos cursos profissionais e tecnológicos ainda são ofertados por organizações ou do sistema S ou de governo. Então, tem um espaço bastante grande para que organizações do setor privado possam entender onde estão essas oportunidades e poder organizar a oferta de cursos no ensino profissional e tecnológico. Acho que aqui tem um espaço bastante importante para ser explorado. Além disso, adotar mecanismos de compensação tributária também para que as empresas que abrem o espaço para que tenham a complementação do ensino profissional e tecnológico consigam também de alguma forma ter alguma compensação para que isso vire um ciclo virtuoso no impulsionamento do ensino profissional e tecnológico. Bem, eu preparei esse conjunto de informações e espero que possa ter contribuído aqui para trazer esse assunto com a importância que ele tem. De novo, se a gente não focar no fluxo da cadeia de formação como um todo, mas com foco muito cuidadoso no ensino profissional e tecnológico, a gente vai ter um desafio daqui a dois ou três anos. Essa apresentação está bastante orientada também no ensino profissional e tecnológico com o comitante ao ensino médio, mas eu gostaria de reforçar que existem 40 milhões de brasileiros que estão na informalidade e que é um caminhão de oportunidade de a gente conseguir ter cursos para a qualificação desses profissionais para a rápida absorção dos nossos mais diversos setores para que a gente consiga minimamente ter a expectativa de manter esse crescimento de dois a três por cento nos próximos cinco a dez anos. Bem, aqui tem também o site, se vocês tiverem interesse de ter mais informações sobre essa agenda 2034, verem mais detalhes, ele é um documento bastante interessante, isso aqui é o site, podem acessar. Esse documento, ele foi entregue, como eu comentei, para a ministra Simone Tevich ali em março de 2022 e ele foi um dos principais insumos para a construção tanto do PPA, que foi lançado agora no final do ano de 23, desculpa, no final do ano de 23, como agora para o início da elaboração de um planejamento estratégico que o próprio governo vai elaborar para os próximos cinco anos. Temos uma conversa bastante aberta e transparente nessa oportunidade com o Ministério do Planejamento, que permite com que a gente possa discutir cada um desses itens. por fim, a gente pretende também agora no mês de abril lançar um observatório de tal forma que a gente possa acompanhar até que ponto que aquelas diversas métricas que foram colocadas para os seis capítulos que acompanham aqui o Brasil 2034, até que ponto que aqueles parâmetros estão avançando de tal forma que isso seja a base para uma construção pública e privada da melhoria das políticas públicas para que esse Brasil 2034 não seja apenas um sonho de uma noite de verão, mas que a gente possa minimamente ter a expectativa que possa ser alcançada. Tchau.